Olá, meus queridos, sejam bem-vindos diretamente de Dois Córregos, interior de São Paulo. Eu, André Massolini, peço licença para falar com você. Lembrando que aqui na descrição do vídeo tem as informações da gravação privada, é a análise do seu caso, compartilhado somente com você, e você recebe a análise no outro dia. Tem também as informações dos meus livros, Dor de Amor Tem Jeito, Teu Amor Próprio Te Salvou, está tudo aqui na descrição do vídeo. Vamos então ao e-mail dela, que diz assim, Olá, André, tenho 22 anos e pode me chamar de Ana. Então tá, quando a pessoa fala assim, estou vendo aqui em cima que o nome dela é outro mesmo. Ana, tá bom. Tudo bom, Ana? Há 10 meses me apaixonei pelo meu gerente, de 31 anos. Melhor dizendo, nos apaixonamos. Como é proibido essa relação entre funcionários, sempre mantivemos isso escondido. Sim, durante 10 meses. Era desgastante e eu sempre fui insegura em questão a ele por ser mais velho e chamava a atenção de todas as mulheres da cidade. Nossa, quem que é ele, bem? Hã? É o Boto, né? Chama a atenção de todas as mulheres da cidade. Ô, delícia! Tive algumas crises de ciúmes e no final resolvi buscar ajuda para resolver isso. Ele sempre me ajudou em tudo o que podia. Sempre foi muito carinhoso e sempre demonstrou gostar muito de mim. Até porque se arriscou esse tempo todo. Nos divertíamos muito e sempre gostamos das mesmas coisas. Descobriram nosso caso e fizeram uma denúncia aos nossos superiores. Com isso, acabei saindo da empresa e mudei de cidade. Só que agora ele terminou comigo. Disse que precisamos colocar um ponto final no que aconteceu. Que temos que dar um tempo para isso se acalmar e também para que eu amadureça. Nossa, eu acho meio estranho quando a pessoa joga essas coisas assim, né? Fica uma coisa meio jogada assim. Precisamos deixar o tempo passar e nos dizer o que precisamos saber. O quê? Quais são as dúvidas? Aí é que tá. Porque assim, tipo, você não tá com dúvida nenhuma. Então, o que ele precisa saber? Ele também foi ameaçado de demissão. Ah! Talvez seja isso. Estou confusa e muito triste com isso. Gostaria do seu ponto de vista. Minha querida, então agora aqui as coisas fizeram mais sentido, né? Ele tá jogando no ar porque sabe o quê? Bem, ele tá assim, ó. Tá. Nossa, não passa uma agulha. Tá com medo. É gerente. Porque vai perder o cargo de gerência. Você já foi mandado embora. Então, quer dizer, é... Ah, é agora que eu pensei que a gente poderia assumir. É, tal história, né, meu bem? Ele, pensa comigo. Se ele assume você, então, agora, assume nas redes sociais, sai junto, tira foto, não sei o quê. É como se ele estivesse esfregando na cara dos superiores, tal, e até dos subordinados dele. Ele estaria esfregando, tipo, ah, é agora. Tá vendo? Ah, ela foi mandada embora. Agora, nós estamos juntos. Então, quer dizer, nós tivemos uma coisa mesmo. Talvez seja mais ou menos assim que ele esteja interpretando a coisa. E aí, entre o cargo e o relacionamento, ele optou pelo cargo. Então, sejamos práticos aqui, né? Eu poderia ficar, não, minha querida, porque você tem que entender. Não. Entre o cargo e o relacionamento, ele optou pelo cargo. E aqui não estou dizendo que ele está errado. Certo? Ele fez uma escolha. Ele mediu, ele pesou, tal, e ele fez uma escolha. Então, aqui não estou julgando. Não cabe julgamento aqui. É o tipo de escolha que diz respeito à pessoa. Caberia julgamento se isso afetasse. Então, por exemplo, ah, um político X escolheu, certo, aceitar a propina. Opa! Aí cabe julgamento. Agora, aqui é o tipo de situação que a pessoa decidiu isso. Entende? Ela colocou a vida dela, olhou, mediu, pesou e escolheu uma determinada coisa. Certo? Ah, então, mas fez eu sofrer. Então, meu anjo, mas sofrimento você teria se ele escolhesse terminar com você. Escolheu terminar com você por qualquer outra razão. Então, isso todos nós estamos sujeitos, certo? Por isso que eu digo que não cabe julgamento. Ele fez uma escolha. E agora, claro, você está sofrendo com tudo isso, mas você tem que entender que talvez seja isso. Talvez ele tenha escolhido realmente o cargo. E quando ele fala de, né, vamos deixar o tempo passar, pra gente, é, pro tempo dizer o que a gente precisa saber. Então, talvez ele esteja querendo justamente, vamos deixar o tempo passar, vamos deixar essa poeira baixar. Entende? Eu não estou com cabeça agora pra continuar com você. Ou seja, estou cagando de medo. Certo? Não quero. Só que ele não teve coragem de colocar nesses termos pra você. Provavelmente, ele não teve essa coragem. Ele preferiu, então, tipo, jogar no ar as coisas. Não, deixa o tempo passar pra gente saber o que precisa saber. Jogou, deixou essas coisas meio que enigmáticas. Porque ele deve ter ficado também com medo de expor isso a você. E de te chatear por você entender que ele escolheu a profissão, porque ele está com medo de ficar com você e ser mandado embora. Então, ele ficou tipo, nossa, que chato eu falar isso. E não é chato, né? É algo que ele está vivendo. É uma situação, uma conclusão que ele chegou, ele está amedrontado. Não quer perder o emprego que talvez ele tenha demorado tempo pra atingir esse cargo, né? O cargo de gerência. Talvez ele foi crescendo, crescendo dentro da empresa. Então, tá vendo? Tem muitas coisas que precisam ser levadas em consideração. E, às vezes, a gente não leva. A gente só olha por uma ótica, por um prisma. Tá bom, meu anjo? Mas você também não tem que se sentir reduzida por conta disso. Por exemplo, ah, ele entrou o cargo e eu, ele escolheu o cargo. Não, você tem que... É tudo isso que eu estou dizendo. Tem muita coisa envolvida. Certo? Então, não significa que ele não tenha gostado realmente de você. É que ele chegou numa situação em que a pessoa pensa, nossa, eu vou perder tudo. Não é fácil, gente. Não é fácil. Talvez, quando a gente está de fora, é fácil a gente julgar. Não, mas não é uma situação fácil, não. Então, é complicado. Se você tivesse que escolher a carreira, tá? Ou o relacionamento, pensa comigo. Dependendo a carreira, tipo, você fala, ah, minha carreira já... Não, imagina, emprego eu consigo outro. Mas quando é uma carreira que foi construída, não é fácil, não. Venhamos e convenhamos. Inscreva-se. Fico aqui aguardando a sua inscrição. Se você curtiu, dá o seu joinha, compartilhe com seus amigos. Muito obrigado, beijo no coração e, é claro, um forte abraço. Tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti